Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson de MyNardia, já sabe né? Se você não é inscrito no canal, rapaz, cai paraquedas, cai do nada, se inscreve aqui e vamos continuar aqui, meu, quase um tutorial de como jogar o Diablo. Bom, agora a coisa vai ficar mais interessante, gente, porque assim, olha só, eu tô no level 69, lembra que eu vi desde o modo história, vem falando que chegar nos 70 a coisa muda? Então, vamos lá, vou iniciar o jogo aqui, tá? Eu tô no modo aventura, tá? Então, eu vou mostrar aqui qual que vai ser a base do nosso jogo, é, rapaz, se você aprender a jogar bem aqui, vai gostar, deixa eu só acabar de... Uh, será que tá muito aberto aqui? Hum, não, deu uma travadinha, mas deve voltar ao normal. Vou iniciar o modo aqui, e eu vou mostrar aqui qual vai ser nossa meta, ok? Bom, é o seguinte, gente, eu vou vir aqui em classificação, tá? A gente vai mostrar aqui, aqui, é classificação de todas as Américas, tá? Então, a nossa ideia, tá, é ficar entre os mil melhores das Américas, beleza? Eu não sei quanto tempo tem temporada, não deve ter muita coisa, se a gente pegar aqui o pessoal que tá batendo recorde aqui, eu vou pegar o pessoal do level 400, 500, vamos dar uma olhadinha no que que eles estão jogando aqui. Eles estão lá com 3 mil de... Uh, de Paragon, bastante, você vai entender o que é Paragon agora, tá, gente? 3 mil de Paragon, até que tá tendo um delayzinho? Uh, tá, alô, 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 tá tendo um delayzinho de alguma coisa aqui. Deixa eu só fechar alguma... Será que tá fazendo algum... Algum... Deixa eu ver se tá tendo algum update de alguma coisa aqui, peraí. Deixa eu fechar aqui. Ah, tá, pera, deixa eu só fechar aqui. Acho que vou voltar ao normal. Voltou ao normal? Voltou? Tá, beleza, voltou ao normal. Seguinte, a nossa meta é chegar em mil melhores, tá? Então, eu já tô vendo aqui quais são os conjuntos que eles estão usando, tá? Pra gente ter uma base, tá? Estão usando caldeção, os caras estão falando caldeção, tá tudo com o primeiro, tá? Vamos tentar chegar entre os mil, tá? O que a gente vai fazer aqui, gente? Bom, como que eu upei o meu personagem, tá? A gente vai ter aqui uma fenda, tá? Onde tem, vai ter a fenda... Lembra que eu falei pra vocês? Vai ter a fenda maior e fenda, nem falei. Eu acabei não mostrando isso pra vocês ontem. Então, o que eu fiz? Eu tava no level 50 e pouquinho, lembra? Né? E eu passei, eu passei umas duas horas e pouquinho pra upar do meu pro level 70. Eu acho que vou ter que ligar alguma coisa, alguma coisa tá interferindo aqui no nosso vídeo. Não sei o que ser. Vou fechar aqui, ó. Bom, acho que vai ser isso aqui. Bom, velho, vamos ver se eu vou voltar ao normal, tá? Então, aqui... Olha só, minha barrinha tá aqui, tá? O que que eu fiz a modificação que a gente tá fazendo aqui, ó? Hoje a gente vai fazer pro level 70, certo? E eu vou explicar alguns macetes com relação aos nossos itens e as nossas gemas, tá? Eu tô guardando as gemas aqui, ó, tá? Pra explicar um pouquinho como a gente começou e o que a gente vai guardar, tá? Vai ter muitas gemas de jogar fora. Daqui pra trás vai tudo pro lixo, tá? Mas pra gente ter uma noção do que que são as gemas e pra que serve. Beleza? Bom, vamos finalizar aqui, ó. Então, lembrando, você que tá aí upando o seu personagem, tem vários outros lugares, tá? Mas eu prefiro upar aqui e ir na feira de falem, beleza? E eu vou explicar o que que é a fenda de falem pra vocês. Bom, é o seguinte. Aqui na fenda de falem, gente, você vai ter que... Vai ter uma fenda que é quase... Não é infinita, né? Ela vai ter um final. Você é forte o suficiente para sobreviver aos testes? Essa barrinha aqui, a gente vai estar enchendo, tá? O que acontece? Quando a gente matar um grupo de elites, tá? Vai dopar umas bolinhas. E essas bolinhas vão... Quanto mais bolinhas você pegar, mais vai encher aqui. Quando chegar no final aqui, vai ter um boss, tá? E esse boss vai derrubar alguns itens. E também o estilhaço... O estilhaço de ódio. Nossa, rapaz. Olha só a minha latência. Tá com mil? Rapaz, o negócio tá zoado mesmo, né? Eu não tô nem... Hoje tá triste, ó. Pode ver que eu mudei até meu tiro aqui, gente, tá? Eu tô usando... Vou mostrar pra vocês qual que é o meu tiro. Pra vocês entenderem o que que é. Lembrando, sempre o nosso dano, tá? Todo o nosso dano é baseado no dano da nossa arma, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que eu tô usando? Eu tô usando Saraivada. Saraivada, eu consigo andar... Olha que interessante, Saraivada, tá? Disparo... Disparo contra inimigos aleatórios, causando dano equivalente a 675% de dano da arma, enquanto se move a 75% de voluntário do movimento, beleza? E tô usando a runa Saraivada, Tempestade de Foguetes. Além dos disparos regulares, dispara foguetes delegiados, que causam dano a ígnus equivalente a 130% do dano da arma. Então, quer dizer, tudo do nosso jogo aqui, tá sendo baseado em cima do dano da arma, beleza? Quanto mais forte for sua arma, mais dano que ela tá causando, tá? Também tô usando aqui, ó. Eu mudei um pouquinho o mascote, tá vendo? O mascote lobo. Esse mascote lobo aqui, ó. Olha lá. Ativa, ó. Seu lobo, o Iva, concede a você, seus ilhados, no raio de 60 metros, um bônus em 15 vezes de dano por 10 segundos, tá ligado? Ó. Passiva, um lobo que ataca, causa aos inimigos, a frente, dano físico, equivalente a 50% do seu dano da arma, tá? Então, esse aqui, esse conjunto aqui, ó. Olha lá em laranja. Mascote, mascote, mascote lobo. Agora invoca três lobos. Beleza, né? Show? Vamos terminar aqui. Aí a gente vai repassando um pouquinho das builds, tá? O bom... Nossa, dá um lag danado, rapaz. Tá, realmente, hoje, eu tô com lag no jogo, tá? A gente vai finalizar isso aqui. Não sei. Tá onde que veio esse lag? Não conseguiria nem fazer live desse jeito, gente. Mil de latência? Rapaz, fazia tempo que eu não pegava isso aí. Não sei. Não sei. Já voltou a roda normal, ó. Roda normal. Tá aqui, enfim. Tá, ó. Estou com pouco ódio. Mesmo assim, eu tô com bastante latência aqui. Olha, o que que aconteceu agora? Quando a gente matar esse grupo de elite aqui, ó. Vai dropar umas bolinhas, tá? Estou esperando. Preciso de mais ódio para fazer isso. Olha que interessante, ó. Tá vendo, ó? Eu me sinto melhor agora. Olha só. Olha só que interessante. Essas bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Essas bolinhas aqui, ó. Elas vão encher mais rápido aqui, ó. Preste atenção, tá vendo? Estão com 5% da fenda, tá? Quando eu pegar aqui, ó. Viu como encheu mais rápido aqui, ó? Foi 9%. Quanto mais elite você matar, mais rápido essa bolinha vai estar enchendo, tá? E olha que interessante aqui, gente. Deixa eu só mostrar um pouco pra vocês. Eu não peguei esse altar aqui ainda, porque eu quero mostrar uma coisa pra você, tá? Esse altar vai ter duas coisas interessantes pra esse altar. Deixa eu só... Não há ódio o suficiente. Deixa eu só pular aqui. Preciso de mais tempo. Eu só não quero pegar agora ele, senão a gente vai tirar a surpresa, tá? Estou com pouco ódio. Quero explicar uma coisa pra você. Ainda não. Nossa, que doideira. Nossa, que doideira. Beleza. Mesma coisinha, tá? Pegou aqui. Tal, tal, tal. Tá? Beleza. Esse tem aqui. Aqui acho que é o final do mapa já. Isso. Final do mapa assim. Desse andar, né? O que aconteceu aqui, gente? Olha que interessante. Quando eu pegar esse altar aqui, eu vou transformar esse altar também numa elite. Por quê? Eu tenho uma braçadeira aqui, olha lá. Braceleiras do arco inimigo. Olha a laranja. Altares e pilones geram campeões e inimigos. Beleza? Quando eu clicar aqui, vai transformar num altar. Esse altar em específico, ele é um condutor. Que é um dos melhores altares que a gente busca na partida. Quando eu pegar ele, eu vou sair correndo porque eu vou matar um elite rapidinho, tá? Vou clicar. Vai virar um elite. E isso aqui é esse pilone de condutor. Olha. Rapidinho, né? Olha lá. Vem lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou correr muito rápido. Porque o que chega perto de mim, então vai tomar um dano desse cruce-circuito, tá? Olha, eu tô pulando, tá? Preciso de mastelo. Olha, para os inimigos, eu tô sempre matando ele quase instantaneamente, olha. Olha os elites ali, olha. Vou pular em cima deles, olha. Viu? Olha. Quando eu volto a pegar, tá? Quando eu voltar a acabar, eu volto aqui para pegar o futebol. Acabou, tá vendo? Acabou o efeito. Agora eu vou voltar lá. Vai ter umas outras fendas, gente, que eu vou mostrar para vocês. Olha, que interessante. Isso aqui, olha. Eu tenho que pegar bastante isso aqui, tá? Sopo da morte. Faz atenção, olha lá. Sopo da morte, tá? Eu vou mostrar depois o que fazer com esse Sopo da morte, tá? Pega todos os itens, tá? Que a gente vai começando aí. Pega tudo. Deixa lá para trás. Aqui acho que não sou trocada mesmo. Vou voltar. Olha aqui, ó. Já estou com 41%, tá? E aqui embaixo, presta atenção, gente. Olha só. Tá vendo aqui embaixo, ó? Colocam três barrilhas para eu encher, tá? Depois que eu encher no LEGO 70, a gente começa a bater uma outra... Eu preciso de mais disciplina. Uma outra coisa para explicar para vocês, que é os Paragons. Porque depois dos 70 não sobe mais, tá? Aí só Paragon. Que é muito interessante. Paragon é uma coisa que você vai usar muito. Ah, tem o Elite ali. Ainda não. Parece que é corrente. Não sei se eu tiver esse lag, mas o que está resolvendo depois da manhã? Não estava assim, mas hoje está. Estou com lagzinho, rapaz. Não sei se eu teria que ligar ali o cooler para aquele vídeo. Só que tinha uma dúvida aqui. Não, está tudo baixinho. Temperatura baixa, CPU, rampa, tudo baixinho. Não saber. Ó, mesma coisa naquela hora. Lembra? Quando eu tocar aqui, tá? Vai virar um Elite. Ó. Um tiro diferente, estraivada, né? Olha, mesma coisa. Pega aqui. Pega os itens. Pega as bolinhas aqui, ó. Laranjinha aqui. Preciso de mais ódio para Naziris. Não vou fazer isso. Não sei por que eu... Querem mais? Deixa eu fazer um teste. Acho que eu vou colocar uma turma aqui e vou ligar o ventilador ali para ver se não é alguma coisa da CPU. Pode ser também, viu? Primeira vez que está fazendo isso. Estou esperando. E está frio, mas como está sendo cooler, o negócio lá que eu tirei, pode ser isso aí, um aquecimento. Estou com pouco ódio. Vamos testar rapidinho, gente. Espera aí. Como está sendo atirei? Preciso de mais tempo. É, 10 segundinhos eu ligo uma... Sangre, indus. Só... Ainda não. Aí, passou um teste também ali. É quase uma live, né? Fazer um teste, ó. Rapidinho. Eu só vou... Um segundinho. Eu gasto 3... 20 segundos. Espera aí. Rapidinho. Tá. Eu já fui... E aí? 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 Tô achando que tá aquecendo alguma coisa ali na CPU Aí eu já deixei, vamos ver se vai parar Porque nunca fez isso, né? Me dá essas lagadas Vamos ver se é isso Bom, seguinte gente, prestem atenção aqui, tá vendo? Falta só um pouquinho pra eu subir de level O que vai acontecer com isso aqui, ó Quando eu subir pro level 70 Eu vou ter algo pra colocar aqui Minha excelência, tá? Eu vou ter pontos de paragon Esses pontos de paragon vão aumentar o quê? Meu ataque, minha defesa Vou ter algumas utilidades, vai danar em área Redução de cooldown, tá? E outros atributos, beleza? Bom, vou continuar lá, tá? Não sei o que tá dança de lag, rapaz Tentando descobrir o que é isso aqui Não, eu tava jogando de manhãzinha hoje Tá suave, mas agora hoje Não sei o que ser, saber Não tem nada ligado, tá tudo normal Vamos deixar assim, ó Vamos lá Opa, ele é aqui, deu um ré aqui, ó Opa, ele é aqui, ó Opa, ele não tava assim Vem na hora que eu quero mostrar pra vocês Uma coisa interessante, ó E pior que não tem como fazer depois de novo, né? É por isso que não dá nem pra editar aqui Assim que encher ali, ó Assim que encher ali, ó Vai aparecer um outro... Um outro... O boss na fenda, né? O guardião na fenda Mas não era frio não, era tá... Não sei o que seria A gente jogou todos esses dias, né? Fez tudo bonitinho esses dias, nada aconteceu Não sabeu quem será Espero que não seja nada de CPU, né? Eu tô sentindo um lagzinho mesmo Isso não seria sábio Mas é bom que esse Puma hoje é um dia que vai fazer um tutorialzinho pra vocês Não vai ser tão complicado pra explicar pra vocês Ainda não Já vai nascer o boss na fenda e ele também já vai botar o levo 70 Eu espero que esse... Ó, o levo 70, ó lá O que eu quero mostrar pra vocês, ó Presta bem atenção que essa barca vai subir bem mais rápido, tá? Então, levo 70, ó Tá? Então, levo 70 Tem algum boss que compensa aqui O que vai acontecer? A gente vai subir mais rápido aqui embaixo Não posso fazer isso Peraí, só Vou botar aqui o risco aqui Pode perceber que essa barra aqui, ó Ela tá subindo muito mais rápido do que se eu subir antes, né? Não se vingança Não há ódio que ele é ciente E agora sim, o boss, tá? A partir do level Não se vai cair aqui Ou se vai cair, tá? Vai Esse aqui é o guardião da fenda, tá? E tem que matar ele E pra encerrar a fenda Ou você pode até prosseguir se quiser, tá, gente? Mas geralmente a gente Faz só uma parte só Pra ele vir mais forte, tá? Que os elites normais, tá? Ele é o guardião da fenda Estou esperando Estou esperando Vou botar o livre Pronto, tá vendo? Prestem atenção, gente Ó, quem dropou aqui, ó Dropou estilhaço de... Estilhaço sangrento, certo? Dropou também, ó Eu tenho 249 estilhaço sangrento, tá? Vou pegar aqui, tá? E vai dropar também, ó Pedra Grandiugular O que seria essa pedra Grandiugular? É com ela Que a gente vai fazer umas fendas Outro tipo de fenda, tá? Eu vou pegar aqui, ó Mais esse aqui também Porque realmente hoje tá com... Tá largado Não sei se é o jogo Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fechar o jogo Fechado não? A gente vai fechar a fenda Desculpa É que tô procurando com um lag aqui Tá vendo o que que seria Ó, prestem atenção, gente Eu vou vir aqui fechar Sua provação Olha que interessante Tá vendo que eu subi aqui Excelência? O que aconteceu? Agora Olha aqui Olha o meu personagem, ó Aqui embaixo dele, ó Ok, ó Tem que ver o número 1 aqui, ó Embaixo Isso aqui são os Paragon, tá? Peguei um de Paragon O que eu faço? Eu vou vir no maisinho aqui E eu vou colocar esse ponto aqui Onde eu acho que é mais interessante Posso deixar Aumentar meu ódio máximo Minha velocidade Minha vitalidade, tá? Geralmente a gente deixa aqui Com 25, tá? De velocidade Depois a gente vai acrescentando aqui Cada Paragon que você conseguir Vou aumentar mais um pontinho Em cada local aqui Beleza? Não é fácil É fácil pegar mil, tá, gente? Assim Você vai gastar aí Muitas e muitas horas Mas Sempre se pega mais pelo menos mil aqui, tá? Deixa eu pegar aqui Ué, não coloquei mais Ah, tá E o seguinte E também No 70 A gente abriu a última A última Habilidade passiva, tá? Posso ter 4 habilidades Geralmente a gente deixa uma Que é da morte, né? Quer ver, ó Deixa eu ver qual é da morte aqui Ao receber o dano fatal Ao receber o dano fatal Em vez de morrer Você desaparece por 2 segundos Legal Eu acho que Eu não sei se Eu vou dar uma lida também Nessa temporada Se vai ser preciso usar isso aqui, tá? Aí a gente vai falar De fazer um pouquinho a build Bom Peraí, deixa eu ver Tá muito lagado Bom Chegou aqui Deixa eu só falar aqui Com o nosso Obrigado por ter vindo Há muitas caçadas Para você aqui perto Beleza O que temos aqui? Ó O Rek Saudações Eu posso criar uma fenda Para você testar Suas habilidades em batalha Mas primeiro Vou precisar De uma pedra angular Viu? Então O que ele quer? Ele quer para abrir Aquela fenda lá Lembra que eu falei para vocês? Ele vai querer Não posso fazer isso aqui Peraí Ele vai querer Excelência daqui Qualquer um mais aqui Ah tá Aceitado Aqui inventário Peraí Aqui ó O que ele quer? Ele quer uma pedra angular Peraí Tem uma Tá vendo? O que vai acontecer aqui? Lembra que eu falei para vocês? Abre essa fenda Até chegar no nível 70 Depois de chegar no nível 70 Você pode colocar uma fenda maior Essa fenda maior Eu vou clicar aqui no mais Eu posso escolher o nível dela Tá vendo? Quanto mais alto o nível Mais forte Você consegue mais itens Você vai conseguir melhor Só que acontece Eu não vou usar isso aqui agora Vou esperar um pouquinho Por quê? Eu estou ainda aqui No nível bem 1 Bem fraco Como a gente vai ficar forte? Primeira coisa A gente vai ter que começar A substituir nossos itens amarelos Por itens melhores Como a gente vai fazer? Olha para essa sensação Eu tenho 200 Meu estômago Não está bom Eu tenho 200 De excesso de ódio Sangrei Desculpa A Cadala É o personagem Que eu poderia comprar Aqui Poderia vir aqui Comprar direto Uma arma Nela Aqui Uma arma Tá vendo? Só que sim Pode vir azul Pode vir amarelo E assim vai Só que tem um acete No jogo De você conseguir Já os itens Já ancestrais Como? Eu guardei aqui Um monte De armas amarelas Eu vou desistir Isso aqui E vou explicar Para vocês Com calma Isso aqui Vou apagar Aqui Todos Amarelinhos Primeiro Branco Tal Bom O que eu vou fazer Assim Primeiro O que eu vou fazer A gente começou Com essas gemas Aqui Está vendo Essa gema Aqui Digamos Se fosse No Meio 3% Ali em cima Essa daria 6 Essa daria 9 Essa daria 12 E essa daria 16 Essas gemas Aqui Todas essas Aqui A gente não vai usar Isso aqui Vai tudo fora Vai tudo por lixo A gente só vai guardar Essas gemas Aqui E as melhores Que vêm depois Dessa O resto Que está aqui Comigo Vai tudo por lixo Como a gente se livra Essas gemas É assim Vai jogar tudo aqui Vai jogar tudo no chão Esse aqui Vai dar dó Mas essa gema Aqui Gente É porcaria Se você ver Que tem a minha conta É só para vocês Saberem Que no comecinho Do jogo Estou guardando Só as melhores O que acontece Para você Se livrar Delas Mesmo Você vai ter Que sair Do jogo O que a gente faz Sai do jogo Você sai Aqui Isso aí Se tivesse Alguém Na partida Com a gente Onde está Dropando Essas gemas A gente Podia jogar No chão E a pessoa Podia pegar Mas depois A gente faz Uma gameplay Com um público Deixa eu só tirar Aqui Eu não sei Por que está dando Esse lag Mas vamos tirar Esse aqui Porque está lagando Muito E triste Mas o importante É o seguinte O primeiro passo Agora É fazer o que Chegamos No level 70 Show de bola O próximo passo É fazer uma arma Melhor E você Vai um pouquinho Sobre o cubo Eu vou pegar Aqui Eu vou no cubo Aqui O que a gente tem Aqui nesse nosso cubo Eu fiz um vídeo Faz muito tempo Isso aqui Explicando o que É cubo de canai O cubo de canai A gente pode extrair Um elemento Para usar Nosso benefício Está vendo Que tem um espaço Aqui de arma Um espaço De pitoral Um espaço De anel Vou vir aqui Enquanto eu estava Jogando sozinho Eu dropei alguns itens Dropei um amuleto Dropei uma arma E dropei uma bota Vou ter uma ideia E vou fazer isso aqui Vou mudar isso aqui Para colocar aqui dentro O que eu vou fazer Presta atenção Vamos aqui Enclarecer o livrinho Aqui Do livrinho Certo O livrinho aqui Se estiver com delay Gente Desculpa Vou ver se vai melhorar Um pouquinho A gente tem aqui Na página 1 Que ele fala Item lendário Com poder Uma Uma Atenção Lembra que a gente fez Aquele desafio da semana Aonde no vídeo anterior Eu consegui pegar um monte de itens Esses itens Que a gente vai usar O que acontece É que ele pede Um de cada um Certo Olha lá Uma água benta Tem aqui Tem um 15 Uma carne do anjo Está vendo Uma tapeçaria bélica Uma dama da noite E também Uma runa Runa Candurana Certo E pede O que ele pede aqui Cinco sopros da morte Está vendo Ele tem 68 O que você vai fazer Você vai pegar Esse item aqui Presta atenção Vou pegar um item Vou jogar aqui dentro E vou transmutar Ele vai pegar Olha para a exceção Fora todos os elementos O que ele vai olhar Ali no amuleto O que tem ali Os efeitos dos pylones Tem o dobro de duração Sabe aqueles pylones Que a gente pega E transforma ele em elite Então Vai durar o dobro do tempo O que eu faço Eu vou vir aqui transmutar A transmutação falhou Por que? O que ele pede? Ah tá Não, está certo Ah tá Desculpa Eu vou vir aqui E preencher Quando eu vim preencher Vai dar tempo no vazio Está vendo Ele vai pegar Um de cada um aqui só Tá gente Eu vou pegar um É isso né Transmutar Aqui vou ditar o racha Extrair o poder lendário O poder lendário desse amuleto É os efeitos dos pylones Tem o dobro de duração Vou preencher E vou transmutar A extração do poder lendário Vai consumir o item lendário E extrair o poder Mesmo assim Ok Ok O que ele fez aqui gente Todo E isso é tudo Que você quer fazer Peraí Aqui temos duas Pois muito bem O que a gente tem aqui gente A gente vai ter vários tipos de anéis Aonde a gente pode usar o poder dele Olha Tem um outro anel Olha Esse aqui não tem Esse anel promessa partidas Depois de 5 acertos não críticos consecutivos Sua chance de obter acertos críticos aumenta em 100% Por 3 segundos Só que por enquanto só temos esse Você clica nesse aqui Já tá equipado aqui Também não Isso aqui vira uma passiva Para você Então todo pilone que eu pegar Com esse amuleto Com esse Abraçadeira Olha Tá vendo O altares dos pylones Geram Campeões inimigos Vê lá em laranja Do cantinho Com esse daqui Dura o dobro do tempo Porque o sabor do tempo faz o que? O efeitos dos pylones Tem o dobro do tempo De duração Posso fazer com uma arma também Vou vir aqui Tá E vou preencher Vou aqui na página Peraí Vou vir aqui na página 1 Peraí 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 Ok Mesma coisa Show Vou aproveitar aqui Vou preencher aqui também E vou colocar a bota Só pra você ter uma ideia E vou transmutar E eu peguei o nitrado 1 aqui Pra gente ter o que? Agora a gente tem aqui Nessa parte aqui São só espadas São 4 páginas Tá vendo? 4 páginas Tá Então essa aqui A gente vai usar o que? Esse aqui Qual que é isso aqui? Saraivada ganha efeito da runa Da sombra esvoaçante Lembra que eu tô usando aqui Saraivada? Então Calma Presta atenção E aqui Eu vou colocar essa botinha Aqui também E extraiu Aqui ó Olha lá Pisante de fogo Tá vendo? Aqui ó Queima o chão Onde você passa E causando 400% De dano da arma Por segundo Beleza? Então a gente já tem o que? Uma arma Uma bota Isso aqui vira passiva Tá gente? É como Pra você entender Vou clicar aqui embaixo Habilidades Tá? Digamos que você não tenha passiva Aqui ó Aquelas 3 Aqueles 3 poderes Viram passiva pra mim Se eu clicar aqui No meu personagem Quer ver? Que interessante Ó Aqui ó Aqui mostra o quanto eu tenho de ataque Tá? Condemir minha defesa Minha vida Meus recursos Aventura E aqui ó Poder de descubro Canai Isso aqui vira passiva Tá vendo? Ok? Qual que é Essa da arma Aqui ó Presta atenção A minha arma Aqui ó Se eu clicar em você Ela me dá a runa Sombra e você bastante Então é como se minha arma Tivesse com duas runas ativas Eu tenho aqui Sereivadas com essa ativa Que é de fogo Além dos esparos Regulares Esparam foguetes Deleguiados E causa 130% Na arma E também Esse daqui Que aumenta o estado De movimento Em 100% Show? Lembrando gente Sempre a minha arma Ela é Toda minha passiva Meu dano Em cima da nossa arma Então o que acontece Quanto mais forte For a nossa arma Mais forte a gente vai ficar Beleza? Deixa eu só ver Qual que é o cubo de Canai aqui Eu nunca parei De procurar o cubo de Canai Finalmente eu descobri Que ele tinha sido confiado A uma sociedade secreta De bárbaros Canai O último deles Morreu na invasão De Baal A Secheron O espírito de Canai Ainda protege o cubo E é improvável Que ele o entregue a mim Mas eu conheço alguém Que pode impressionar Até mesmo O poderoso Canai Legal né E agora vamos fazer o seguinte Temos Lembra que eu falei pra você São 10 páginas Virou a primeira né A segunda página O que ela faz Lady Kel Reforjando o lendário Ó Dura Eu vou pôr o item lendário Tá Isso aqui é o seguinte Digamos que esse item lendário aqui Eu quisesse melhorar ele E é difícil de dropar Eu tenho como reenrolar Só que pra reenrolar ele A gente vai reenrolar o item A gente vai gostar Gasta o que 5 de cada um Isso aqui É muita coisa Tá E 50 a uma Esquecida Só tenho 8 Então não dá Vamos ver a página 2 Que eu quero mostrar pra vocês Deixa eu ver Item lendário Aprimora item raro Deixa eu ver isso daqui Item raro Subo da morte 25 Tenho 23 É isso aqui mesmo Isso aqui gente Eu vou conseguir transformar Uma arma dessa Numa arma lendária Vou pegar minha arma Amarelinha Vou preencher aqui O que ele tá pedindo pra preencher Olha só Ele pede 25 pó arcano Certo Por mais que eu coloquei 53 Ele vai consumir só 25 50 peças reutilizáveis Tem 1.500 Tá vendo 50 pó E esse puta cristal Beleza Quando eu pôr transmutar Isso aqui vai transformar assim Ó Volto o que Preencher E tá Aqui voltou Ah tá Deixei já daqui Certo Verdade Tem que transformar aqui Eu não aceito Ah tá Detalhe gente Minha arma É level 61 Eu preciso de uma arma Level Eu preciso de uma arma Level 70 Então vamos lá O que você vai fazer Todo item que você farmar agora E dropar Tá Vou jogar tudo fora Isso aqui Deixa eu jogar fora Aqui Todo item que você for Usar Pegar agora Tá Você vai substituir todos esses itens seus Não serve pra nada Mas Vai Não serve pra nada O subir de itens Leve os 70 Ó Se eu pegar esse meu item Presta atenção Ó lá Nível necessário Lá no cantinho lá Tá vendo aqui ó O item ali ó Tem ó Nível necessário 50 Tá vendo Nível 61 Então nossa arma Ó Nosso pitoral Eleve os 61 O nosso Hora da bucha Leve os 61 Isso aqui Leve os 51 O nosso elmo Leve os 25 Ó que o nosso elmo é ruimzinho Tá vendo A nossa calça Leve os 61 O que ele vai fazer aqui A gente vai vir Aqui na cadala Certo Vou comprar Vou comprar Uma arma dela A chance de vir Muito é bom Vai ser difícil Mas vamos comprar Uma arma Volte sempre A nossa arma Ela é Ó lá Nível 70 Tá vendo Ó quanto ela já tem dano 1800 Entendeu o que eu fiz Eu vim na cadala E comprei Vamos comprar agora uma calça Presta atenção Vou aqui escolher aqui Armadura E vou comprar uma calça Não se esqueça Uma calça leve Também 61 Posso comprar o que aqui Uma luva Posso comprar uma luva Uma luva Amarelinha também Certo Leve 70 Lembra 70 E aqui 61 Posso comprar o que aqui Uma bota Posso comprar uma bota melhor Ó Tem a chance de vir também gente Um item lendário A bota que eu comprei Já veio lendária Entendeu Vou pegar essa bota aqui E eu vou colocar aqui Já Já melhorou bastante Certo Isso aqui eu vou destruir Eu posso Essa luva aqui Tem alguma Uma aljava Isso aqui é uma aljava Posso vir aqui na minha arma E comprar uma aljava Tá vendo aqui Comprei uma aljava Amarelinha também Certo Vou comprar mais Amarelo Amarelo Eu não posso pagar por isso O que a gente vai fazer agora Precisa bem atenção Aqui no cubo de canai A gente pode pegar Item amarelo Aqui E transformar ele No lendário Se você vir aqui Na página 3 Tá Ele pede Ó Item Item equipável Raro Do nível 70 Entendeu Foi o que a gente errou A gente vai colocar Essa arma aqui agora A gente vai pôr Preencher Com certeza vai vir Um lendário Melhor do que Ele tá usando aqui Agora tá E vou pôr transmutar Olá Entendeu Rapaz É muita sorte Veio o item No lendário E a arma Já veio ancestral Tem que ter Essa bola dourada Rapaz É muita sorte A gente já pegou A gente já tá Rapaz Que sorte A gente já pegou Uma arma muito boa Pra esse tipo De level Já ancestral Lembra que Todo meu dano Era baseado Em cima da Dona da arma Então você vai perceber Aqui ó Ó meu dano Pra 233 mil O que a gente vai fazer também Mesma coisa Vou pegar esse item aqui Presta atenção Tá Vou preencher Tá E vou transmutar Já pegou Não rapaz É muita sorte Olha só que interessante Você pode ter Mais duas sentinelas adicional A nossa sentinela Que a gente põe a 3 Agora Com isso daqui A gente passa Pôr 5 sentinelas Você não tá entendendo Tá dando sorte Seguinte Vamos lá A gente tem mais A gente tem mais Como preencher aqui Vou preencher a minha calça Presta atenção Essa aqui pode Essa calça aqui Eu posso Então eu levo 70 Certo Eu tenho o Supra da Morte Não tenho o Supra da Morte Tá vermelhinho Então eu tenho que fazer o que Fazer mais fenda E dourar mais itens O que eu vou fazer aqui agora Gente Eu vou pôr essa calça aqui Daqui a pouco melhor Que a nossa Tá E vou continuar Fazendo as fendas lá Pra conseguir os itens melhores Tá E amanhã Eu vou mostrar pra vocês O que eu consegui Tá Com esses itens Mas gente Já mudou muito O jogo Ó O que a gente vai fazer Ó gente Mais um detalhe Essa arma Essa arma pode ficar melhor ainda O que a gente vai fazer Lembra que eu falei pra vocês Que O itens verdes Itens verdes Tá vendo lá Na arma Ele aumenta o dano crítico Em 105% É muita coisa Então a gente vai fazer o que Nessa arma aqui ó Essa arma tem dano ígneo Destreza Vitalidade Aumenta a geração de ódio Tá O que eu posso fazer Eu posso tirar a vitalidade Colocar o engaste Pra pôr uma gema aqui dentro O que a gente vai fazer A gente vai vir aqui ó Na nossa Miriam Certo Criar itens Vou pegar a nossa arma E vou colocá-la aqui Nesse robinho Vou tirar Vou clicar também na vitalidade Aqui Vou dar um pontinho E em tudo que vai ter aqui ó Posso aumentar o dano dela Fazer ataque E assim vai A nossa preferência É colocar o engaste Tá Beleza Só que ele vai consumir 3 Ele consome 1 Sobra da morte Lembra? Né A gente só tem 3 Então vou fazer 3 tentativas Tá Vou clicar aqui Mas não tem importância Depois junta mais Sobra da morte E você volta aqui Tá Vou aqui Substituir o poder Ó 10% de dano Ó nosso dano 324 mil Ela já foi pra 3.300 Certo? Vou fazer de novo Mais uma vez Opa Vem o engaste Puta A gente tá com muita sorte É isso que eu queria Pode ver que o nosso dano Caiu um pouquinho Foi pra 3.000 E senti um Certo? Agora vamos lá Colocar uma geminha Aqui ó Vamos pegar aqui ó Uma geminha Dessa aqui ó Uma dessa Certo? Olha só Nosso dano foi pra 3.000 Só que o que acontece O nosso dano crítico Aumentou em 105% Gente Às vezes é bem melhor Você tá com uma geminha Dessa aqui Só que tem porém Você pode melhorar Essa gema Vamos fazer o seguinte Eu não sei se eu consegui As receitas Tá O nosso Cubista Vamos pegar aqui Nossa Ó Olha que interessante Esmeralda Olha só que interessante Eu posso pegar uma gema Dessa aqui E transmontar Numa gema Dessa Ó Vou criar 200.000 Olha lá Essa gema aqui Na arma Aumenta Em 110% O dano crítico E essa aqui Em 105% O que a gente vai fazer aqui Vou substituir Essa gema aqui Por essa aqui Que é bem melhor Tá Olha lá Já foi pra 110% O dano crítico Beleza? E o que acontece A gente vai conseguir Depois Opar essa gema Aqui Vai ter mais uns Leves aqui De gema Calma Que vocês vão perceber Que eu vou ficar mais forte Dá 120 de dano Bom Então a gente tem aqui Pra ficar mais forte Eu posso pegar também Essa aqui Deixar com mais destreza Ok Mais destreza Aqui também Tá O que eu vou fazer agora Gente Ó Olha só 401.000 de dano Melhorou né O que eu vou fazer aqui agora Eu vou ficar fazendo Fendas Certo Nem falei Se Eu vou ficar fazendo Fendas Pra poder pegar Paragon E depois Eu vou fazer o seguinte Eu vim aqui Deixa eu sair Do jogo Antes de fechar O vídeo Eu quero mostrar pra vocês Qual é o nosso termômetro A gente vai ter que elevar O nosso level Eu vou aqui Escolher o modo de jogo Do difícil Lembra? Eu comecei aqui No normal Eu vou tentar fazer No mestre direto Tá Se eu tentar difícil Eu baixo O perito Se tiver muito difícil Eu baixo O difícil O que a gente tem que fazer A gente vai ter que ficar Cada vez mais forte Mais forte Mais forte Pra tentar jogar No level máximo Porque quanto mais alto For o nosso level Mais recurso A gente vai conseguir Com mais facilidade E melhores armas Tá bom? Mas isso aqui vai ficar Pra amanhã Eu vou jogar aqui Fazer os testes E amanhã a gente mostra Como que foi Então lembrando Estamos aqui hoje Com o level 70 Com o de Paragon Amanhã eu vou jogar Umas 3 horinhas 4 horas em off Antes de gravar o vídeo Vamos ver qual o level Que eu peguei E como foi a tática Falou? Então deixa o like no vídeo E até amanhã E tamo aí Ah diabolinho Voltou pro diabolinho Nem acredito Falou gente Até mais Tchau